Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. Sra. Ministra, aproxima-se o período crítico dos incêndios. Recordo que o Governo aprovou, através de um despacho, no menómio 1496, de 27 de outubro de 2017, um conjunto de exposições para a implementação de respostas à situação de emergência na área dos doentes queimados, respostas estas que eram concretizadas até 2020. Portanto, pergunto à Sra. Ministra qual o ponto de situação dos investimentos previstos para as unidades de doentes queimados do país, o que foi feito e o que é que está em curso. Depois, em relação à maternidade de Coimbra. Como a Sra. Ministra sabe, é um processo que se arrasta há muito tempo. É um processo que tem tido sucessivos alertas dos profissionais de saúde para as graves carências que temos nas duas maternidades existentes e também para a necessidade de uma nova maternidade. Em determinada altura, gerou-se um desentendimento entre a Câmara de Coimbra e o Sr. Presidente do CHOC quanto à localização dessa mesma maternidade. O que é certo é que com esse desentendimento passámos aqui quatro anos de impasse, apesar das sucessivas promessas quer do Sr. Anterior Ministro, quer também do próprio Governo. Por isso, e porque estamos preocupados com as grávidas, com as mães, vimos recentemente um anúncio em que a Sra. Ministra teria escolhido como local para a nova maternidade o espaço do ZUC. Eu queria saber, em primeiro lugar, se é verdade, aliás, recorto também o Sr. Ministro de Alberto Campos Ferreira, que na altura o anunciou, mas se é verdade que de facto está a escolha, finalmente, escolhida a localização. Em segundo lugar, gostava também de saber quais os critérios para essa escolha, isto é, se teve por base fundamentação técnica ou outra fundamentação, dado, portanto, as diferenças de opinião que existiam, quer que esteve por base dessa escolha. E terceiro, qual é efetivamente a calendarização e porquê? Porque durante esses quatro anos, como disse, foi anunciado que era em 2016, que era em 2017, 2018, e estamos agora em 2019. Mas, portanto, em nome das mulheres, das mães, das crianças, dos profissionais de saúde, eu pergunto à Sra. Ministra se de facto tem uma resposta conclusiva e se o assunto não é para voltar novamente atrás e para criar novos impassos. Muito obrigada.